Ganhar dinheiro é algo fundamental para viver uma vida confortável, mas nem sempre é fácil de conseguir. No entanto, com muito esforço e determinação, qualquer pessoa pode alcançar sucesso financeiro. Veja as histórias de pessoas como J.K. Rowling, que cresceu em condições financeiras difíceis, mas com seu trabalho e dedicação, se tornou uma das escritoras mais bem-sucedidas do mundo. Ou como o empresário Tony Robbins, que começou de baixo e hoje é um dos maiores nomes do mundo dos negócios e desenvolvimento pessoal. Essas histórias mostram que, com trabalho duro e persistência, é possível superar as dificuldades e alcançar a prosperidade financeira. Não importa de onde você vem, ou qual é a sua situação atual, sempre há espaço para progresso e sucesso. Então, se você está lutando para alcançar seus objetivos financeiros, lembre-se dessas histórias inspiradoras e nunca desista de seus sonhos. E se você quer continuar se inspirando e aprendendo mais sobre como alcançar sucesso financeiro. E lembre-se de que o sucesso financeiro não é medido apenas pelo dinheiro que você ganha, mas também pelo equilíbrio entre sua vida financeira e seus objetivos pessoais. É importante encontrar uma maneira de alcançar suas metas financeiras sem sacrificar sua saúde, sua família ou o que você realmente acredita. Não há receita mágica para alcançar o sucesso financeiro, mas existem algumas coisas que você pode fazer para aumentar suas chances de alcançá-lo. Aqui estão algumas dicas para ajudá-lo a começar. Faça um orçamento e siga-o. Saber onde está gastando seu dinheiro é o primeiro passo para controlar suas finanças. Faça um orçamento e tente segui-lo o mais próximo possível. Poupe dinheiro regularmente. Poupar dinheiro é essencial para alcançar seus objetivos financeiros. Mesmo que você não tenha muito dinheiro para poupar, tente economizar uma pequena quantia regularmente. Investir em sua educação financeira. Quanto mais você souber sobre finanças, maiores serão suas chances de alcançar seus objetivos financeiros. Leiam livros, assista a vídeos e faça cursos para aprender mais sobre finanças. Tenha metas financeiras claras e definidas. Sem metas, é fácil ficar perdido e desanimado. Tenha metas financeiras claras e definidas e trabalhe para alcançá-las. Lembre-se, ganhar dinheiro é possível, e com trabalho duro, dedicação e planejamento você pode alcançar seus objetivos financeiros. Não desista de seus sonhos e continue trabalhando duro. Continue acompanhando nosso canal e compartilhando com seus amigos. Juntos podemos alcançar grandes coisas. Então, se você está lutando para alcançar seus objetivos financeiros, lembre-se dessas histórias inspiradoras e nunca desista de seus sonhos. E se você quer continuar se inspirando e aprendendo mais sobre como alcançar sucesso financeiro, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e compartilhar com seus amigos. Juntos, podemos alcançar grandes coisas. Juntos, podemos alcançar grandes coisas. Juntos, podemos alcançar grandes coisas.